Todas as manhãs O continente grita de dor Reventa pelas costuras A moto, o medo e o terror São dias feitos a duras Do Paraguai a Porto Rio Salvador às Honduras Da Bolívia a Guatemala Argentina ao Chile Argentina, Argentina, Argentina Argentina, Argentina Descem das montanhas Para por via e assassino Que te reventa as entranhas Capacita em cada esquina Todas as manhãs o sol espelha O mar nascem muitas escuras O sangue chora, desguelha Na paladona, nas titular duas Do Paraguai a Porto Rio Salvador às Honduras Da Bolívia a Guatemala Argentina ao Chile Latina América Latina América Latina América Latina América Atleta América Atleta América Latina América Atleta América Bere Scary Na paladona Atleta América Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal